Não fique calada Se quer chorar, chore Não fique quitada Quem sabe ele ainda vai voltar Mas que fazer se ele não voltar É prova de que já te esqueceu Pra que meu bem viverá se enganar O amor verdadeiro é o meu Mas que fazer se ele não voltar É prova de que já te esqueceu Pra que meu bem viverá se enganar O amor verdadeiro é o meu Amor O amor verdadeiro é o meu Amor O amor que sinto por você Eu não me escondo nunca mas você não vê É, não vê Estou apaixonado e só você não vê Mas que fazer se ele não voltar É prova de que já te esqueceu Pra que meu bem viverá se enganar O amor verdadeiro é o meu Mas que fazer se ele não voltar É prova de que já te esqueceu Pra que meu bem viverá se enganar O amor verdadeiro é o meu Amor 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 E aí